Fala, concurseiro imparável! Dica agora aqui, ó, divisão proporcional. Quero ver se tu tá afiado nesse assunto ainda, tá? Quando se trata desse tipo de questão, ela vai sempre inventar uma historinha pra dizer um valor e dizer que aquilo lá vai ser dividido proporcionalmente, tá? Direta ou inversa, nesse caso é direta, tá? Proporcional à idade da pessoa, ao tempo de trabalho, alguma coisa, tá? Mas aí, nesse meu exemplo, foi proporcional a 2 e proporcional a 3. E aí, como é que a gente faz? Tá lembrado ainda? Se liga que é muito fácil. Eu pego sempre, ó, o valor, divido pela soma dos valores que eu quero, proporcionais, tá? Então aqui, ó, 2 mais 3, 5, tá? 1.200 dividido por 5 dá 240. Esse meu 240 é o quê? É a minha proporção, é a minha constante de proporcionalidade ou princípio multiplicativo, não importa como você chama. Mas o que é que eu faço, ó? Eu pego, ó, meus dois valores, ó, foi proporcional a 2, proporcional a 3, e multiplico pela minha constante, tá? Esse aqui vai ser o valor. Então, ó, quem recebeu, ó, proporcional a 2, recebeu 480. Quem recebeu proporcional a 3, recebeu proporcional a 720, beleza? Então fica aí, ó, técnica fácil, simples pra te relembrar. Valeu? Tchau. Tchau.